Se Maria é uma só, por que tem várias Marias? O meu nome é Jane. Algumas pessoas, ao invés de me chamar de Jane, me chamam de Jane, pronúncia americana, ou Meire, apelido de criança. Eu também sou professora de idiomas. Muitos me chamam de professora ou teacher. A minha mãe me chamava de filha. Meus filhos me chamam de mami, mas eu continuo sendo a mesma Jane. E o que isso tem a ver com a Virgem Maria? Tudo, pois ela é uma só, mas ela possui inúmeros títulos. Nós podemos chamar Maria por seu nome, por seus títulos como Mãe, Imaculada Conceição, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes. Quando houve uma aparição em Guadalupe, México, ela ficou conhecida como Nossa Senhora de Guadalupe. Podemos chamar Maria por seus títulos de aparição. Também podemos chamá-la pelos seus títulos dogmáticos, Mãe de Deus, pelos seus títulos de piedade popular, como Nossa Senhora das Dores. Há uma só Maria, uma só Mãe de Jesus. Esta mesma Maria é chamada e conhecida pelas pessoas de acordo com a piedade que essas pessoas têm com algum título de Maria ou alguma aparição. A minha aparição de Maria preferida é Nossa Senhora do Rosário de Fátima, quando ela aparece para os três pastorinhos em Fátima, Portugal. Eu tenho uma profunda devoção pela Santíssima Virgem Maria. Maria é chamada como Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de Misericórdia, Mãe da Graça, Mãe da Esperança, Mãe Puríssima, Castíssima, Mãe sempre Virgem, Imaculada, Admirável, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Mãe Prudentíssima, Mãe Venerável, Louvável, Poderosa, Clemente, Fiel, Espelho da Perfeição, Sede de Sabedoria, Fonte de Nossa Alegria, Vaso Espiritual, Tabernáculo da Eterna Glória, Morada Consagrada a Deus, Rosa Mística, Torre de Davi, Torre de Marfim, Casa de Ouro, Arca da Aliança, Porta do Céu, Estrela da Manhã, Saúde dos Enfermos, Refúgio dos Pecadores, Socorro dos Migrantes, Consoladora dos Aflitos, Auxílio dos Cristãos, Rainha dos Anjos, Rainha dos Patriarcas, Rainha dos Profetas, Rainha dos Apóstolos, Rainha dos Mártires, Rainha dos Confessores da Fé, Rainha das Virgens, Rainha de todos os Santos, Concebida sem pecado original, Assunta do Céu, Rainha do Santo Rosário e Rainha da Paz, Eu amo Maria, e você?